Olá a todos os meus filhos e filhas de fé. Mais uma vez me apresento como apresentador deste canal no YouTube, esta grande plataforma que tem mudado e transformado e regenerado vidas. Primeira mão quero agradecer a você, meu internauta, meu cliente, meu seguidor, meu fã, a todos os familiares, amigos que acreditam nas forças da nossa egrégora universal do sagrado. Mas eu quero também mandar um abraço e muitas saudações a essa plataforma chamada o YouTube, aonde tem transformado vidas de formas ecléticas e diferenciadas com vídeos motivacionais, vídeos de curas, vídeos de situações de todas as formas que é colocado dentro dessa grande plataforma. O YouTube, eu quero agradecer o carinho que você me tem proporcionado e colocado no meu coração. Essas mensagens, a força, as simpatias, as orações, as curas, as magias, os trabalhos, os pactos. Eu só tenho a agregar e dizer YouTube, muito obrigado. Mas hoje eu quero falar sobre um tema muito bacana e que vocês guardem no coração de vocês, nesse vídeo muito espiritual, muito espiritual. Sem batalha não há sucesso, sem batalha não há sucesso. Olha gente, o caminho pode ser árduo e bastante cansativo, mas no final da jornada você conquistará tudo aquilo que sempre desejou. Olha, a dor e o cansaço são obstáculos que você terá que enfrentar para conquistar o sucesso. E para isso é necessário que você possa lutar, que você tenha esse caminho em mãos. É árduo? Sim. Bastante cansativo? Sim. Mas sempre no final a jornada é aberta para ti. Quantas vezes você diz, estou lutando, estou lutando e nada acontece. Quantas vezes você reclama por acordar cedo, acordar cedo e procurar um trabalho, acordar cedo e ir para o seu trabalho. Quantas vezes você reclama? Reclama por estar empregado, reclama por não estar empregada, reclama por estar casado, reclama por não estar casada, reclama por um filho drogado, reclama porque ele é muito calado, reclama porque ele não sai de casa, reclama pela chuva, reclama pelo sol, reclama pelo beija-flor que foi na sua árvore, reclama pela sogra, reclama pelo filho, reclama pelo amor, reclama pelo... por tudo, por tudo. Como é que eu vou conquistar se eu não vou para a batalha? Sem batalha não há sucesso, eu preciso lutar, eu preciso combater. Todo dia nós temos de matar um leão, acordar com o pé de esquerdo ou direito, conforme você desejar, mas lutar, lutar, nunca parar de lutar, porque é com as lutas que nós temos as vitórias. Precisamos batalhas, precisamos guerrear, precisamos lutar para os nossos ideais, em todos os sentidos da vida. Você precisa dizer, eu vou batalhar e vou conseguir o meu objetivo. E nada cai o céu. As pessoas ficam esperando as coisas caírem, não é assim, você precisa batalhar, você precisa ir para frente, lutar e não desistir. Quantas pessoas têm desistido das suas batalhas? Sem batalha não há sucesso, filho. Como eu disse, o caminho pode ser árdio e bastante cansativo, mas é satisfatório. Então, o adoro, o cansaço, são obstáculos que você terá que enfrentar para conquistar o sucesso. Pense em uma coisa em sua vida. Eu só posso obter algo sem lutar. Então, lute pelos seus ideais. Nesse vídeo, eu te motivo a você dizer, eu posso e eu consigo e vou encontrar a saída de todas as lutas e batalhas. É dessa forma que eu chego e chegará aos meus caminhos de sucesso. Essa é a palavra que eu te digo neste vídeo. Forte abraço e lembre, qualquer fórmula você pode nos procurar através das nossas centrais de atendimento com o Collins, a Dalila e comigo. Um beijo grande do mestre, pai Iago Duran, que está do seu lado. E até o próximo vídeo. Sejam sempre abençoados. Eita!